Vamos agora à enquete da semana da campanha Reforma Política já promovida pelo Jornalismo da Cultura. Entre no site aí, cmaiz.com.br barra jornalismo e dê sua opinião. Desta vez, a pergunta, olha aí, logo no início do site aí, a pergunta é sobre coligação partidária. Clique na nossa enquete, você é a favor ou contra as coligações partidárias? Responda a primeira pergunta, então, você é a favor de coligações partidárias em eleições proporcionais para vereadores e deputados? Nesse sistema, os partidos se juntam para disputar eleições. Os votos de todos os candidatos são somados e o total é dividido pelo número de cadeiras em disputa. É o chamado quociente eleitoral. Os candidatos mais votados ficam com as vagas destinadas para cada coligação. E os votos que passam do quociente eleitoral ajudam a eleger outros candidatos da coligação menos votados. Nós também perguntamos, você é a favor das federações partidárias com tempo determinado? Esse sistema aí substitui as coligações partidárias, permite que os partidos com maior afinidade ideológica e programática se unam por tempo determinado e dividam verbas, candidaturas e vagas nos legislativos. Por enquanto, a votação está assim. Vamos lá na votação. Você é a favor da coligação partidária? Sim ou não? Sim, 4,61%. Não, 96,39%. Você é a favor das federações partidárias? Sim, 14,59% e não 85,41%. Você também pode votar na enquete pelo nosso portal cemais.com.br.jornalismo. Participe então de sua opinião. Até a próxima quarta-feira. Você vê que as pessoas, pelo menos que estão votando aí, não é contra? É contra essa coisa da coligação partidária? Então, mas eu acho que isso gera uma certa confusão, porque do jeito que está formulado, a resposta é não, é imediata, é não. E, na verdade, o problema não é a coligação em si. Eu acho que tem um problema aí que é o compromisso dos partidos com os programas e com a ideologia que defendem, o compromisso dos homens e mulheres que fazem parte desses partidos com os partidos, entendeu? Se tivesse o compromisso de fidelidade partidária e o compromisso dos partidos em fazer coalizões com grupos que têm uma certa relação com os seus programas, a gente não teria esse problema, a sociedade entenderia. Acontece porque no Brasil você vê coisas que são absolutamente inimagináveis. Você tem 28 partidos, você tem 20, pelo menos, que poderiam estar em qualquer coligação, porque não faria a menor diferença o que eles dizem que pensam ou o que eles pensam. São os famosos partidos de aluguel. Então, acho que não é o problema da coligação em si, é da fidelidade e do programa que cada um defende. Se tivesse fidelidade e compromisso com fidelidade e programas ideológicos de acordo com aquilo que faz parte daquele grupo, eu não vejo problema nenhum na coligação. E você, Pondé? Eu concordo. Eu acho que, pela situação que a gente vive, as pessoas associam a coligação a uma espécie de fisiologismo no poder. Ou seja, se associa a coligação a um mecanismo para você montar grandes bancadas em que o que está em jogo é só ministério e dinheiro e coisas assim. Quando eu, pessoalmente, acho que não é esse tipo de questão, guardando-se as coisas que o Christian falava, quer dizer, de fato, que os partidos do Brasil, eles têm... Tudo bem que você não pode ter 100% de abordagem ideológica, você tem uma coisa que a política é uma atividade do real, do cotidiano, mas no Brasil, os partidos são, de fato, muito distanciados de qualquer compromisso, com qualquer programa. Então, não me parece que o problema seja a coligação. Acho que existem problemas no Brasil, reformas no Brasil muito problemáticas, como a reforma tributária, por exemplo, os impostos, o modo como é feito, para você não entender nada do que acontece e, como eu dizia antes, Então, acho que não é tanto esse problema que gera o problema que o Brasil tem. Esse aí, quem é contra a coligação, reclama muito do puxador de votos, né? Exato, porque, por exemplo, o Tiririca, para pegar o caso clássico. Por exemplo. Ou o Celso Russomano, que é um candidato que é um outro tipo, tem um histórico político, mas ele colocou com um milhão e meio de votos um candidato que teve 35 mil votos. Quer dizer, é esse tipo de desequilíbrio que provoca o sistema. Então, eu também não sou a favor disso. Quem criou essa, teve essa grande ideia, foi o Valdemar da Costa Neto, você lembra dele? Que foi envolvido no escândalo do Mensalão. Ele que criou, que teve a ideia de colocar uma figura como o Tiririca, lançou, porque conhece o sistema do ponto de vista do funcionamento técnico e conseguiu ele próprio entrar como candidato numa das eleições em função do voto do Tiririca. E isso é uma aberração, mas a aberração não é a coligação. A aberração é as pessoas começarem a votarem no Tiririca. Essa é a primeira aberração, certo? Muito bem.